Música Saudações, você está assistindo a DEC TV e esse é o programa Conexão Teológica. A gente pega temas do nosso cotidiano e procura fazer uma interação com a teologia, buscando bases bíblicas e fazendo isso. E hoje o tema é um tanto, eu acredito que é até polêmico, então nós estamos com dois convidados aí, o Léo, meu maestro, meu líder, o Edivaldo está sempre aqui com a gente. E a gente vai falar sobre o sonho americano, por isso que eu digo que o tema é polêmico. Hoje a gente vê uma debandada de brasileiros para a América atrás desse sonho. E assim, a gente como igreja anda meio calado sobre esse assunto, por isso como a proposta do programa é fazer essa conexão, é um tema atual e a gente precisa olhar biblicamente para o tema. A gente não vai aqui, a proposta não é dizer faça isso, não faça isso, faça aquilo, não é essa a proposta. A gente vai debater, discutir o tema e quem nos ouve tire suas próprias conclusões da conversa. O que você pode dizer sobre isso, Léo? O que você acha do sonho americano? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente percebe isso hoje, e até mesmo dentro da igreja. E é aí que surge uma preocupação maior, que é do porquê que nós cristãos estamos escolhendo por isso, por acessar esse sonho americano de algumas formas, que trazem algumas consequências para a família e até para a pessoa, e também da omissão da igreja, muitas vezes. Qual é o papel da igreja? Qual é o ambiente que a igreja está criando para que isso seja conversado? Será que quando eu tomo essa decisão, eu estou sendo movido pelo Espírito? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou será que eu estou sendo guiado pelo desespero? E se eu estou sendo guiado pelo desespero, será que a igreja, que é o ambiente onde uns suportam os outros, ela está observando isso, está chegando e falando, olha, nós estamos percebendo. Então, é importante a gente falar por causa disso, para ver qual deve ser a nossa postura diante disso e qual deve ser a posição da igreja. Eu tenho familiares que moram fora. Eu, por diversas vezes, já quis e, por desespero, já me passou na mente, poxa, talvez se eu for, é uma solução. Mas aí a gente senta, conversa e vê que, no mínimo, não é a hora. A gente precisa amadurecer algumas coisas. Isso é importante, entender o tempo de Deus para as coisas. Às vezes, Deus quer você na América, mas se é esse o plano de Deus, Deus vai te ajudar com isso, vai te dar suporte para isso. Não vai deixar você passar por situações, assim, desespero foi a palavra usada aí, que vai trazer só, não vai trazer benefício nenhum, não vai trazer crescimento nenhum, só desespero, coisa que não edifica. Então, Deus não trabalha assim. Então, é por isso que a gente está fazendo essa reflexão. É bom estar com vocês aqui, mais uma vez, o professor Joás, o Léo, é muito bom. E debater esse assunto, tão importante, eu acho, no momento, porque se perguntasse a você, você conhece alguém que já foi para os Estados Unidos da América? Eu creio que a sua resposta vai ser sim. E quando a gente pensa no sonho americano, a gente precisa pensar em alguns pontos. Eu separei alguns pontos aqui. Qual é a motivação? Qual o preço a pagar por esse sonho? Qual as formas de realizar esse sonho? Quais as consequências financeiras, relacionamentos e físicas que esse sonho americano pode trazer para você? Eu peguei aqui, no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, que vai dizer o seguinte. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moab, ele, sua esposa e seus dois filhos. Nós vemos aqui um êxodo, que o livro de Ruth vai narrar, que ele é uma consequência de uma condição de fome. Então, eu começo a pensar no que não é motivação para esse êxodo que nós estamos vivendo nos dias odiernos para os Estados Unidos. Não é uma condição de fome, não é uma condição de escassez no nosso país, em que as pessoas não estão conseguindo mais sobreviver, ter para a sua subsistência. Não é. Nós não estamos em guerra. As pessoas não estão indo para os Estados Unidos para buscar um asilo político. Nós não sofremos nenhuma catástrofe natural para que haja esse êxodo. Então, basicamente, via de regra, o que motiva as pessoas irem para os Estados Unidos da América e das formas que elas vão para os Estados Unidos da América é a questão financeira. Fica muito claro isso. Você pode dizer que você quer uma qualidade de vida melhor, você pode dizer que quer trazer uma qualidade de vida melhor para a sua família, a gente entende isso, mas a motivação será financeira. Então, a motivação é financeira. Qual o preço a pagar em relação a isso tudo que nós estamos falando aqui? Depende da forma que você vai fazer para ir para os Estados Unidos da América. Existem duas formas de se fazer as coisas. Alguém diz isso, né? A forma certa e a forma errada. E, para um cristão, nós temos por premissa que nem sempre os fins justificam os meios. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Começar a analisar a questão aqui era uma questão de fome, de necessidade extrema. Ele sai de Belém, que é a terra do pão, para ir para Moab, uma terra estrangeira, uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não seria bem visto. Quando você sai da sua nação, você vai para uma outra nação, basicamente, a grande maioria das pessoas não vão te tratar como alguém de lá. E o nacionalismo americano, eles têm muito disso, de ver o estrangeiro não com bons olhos. Então, a gente precisa pensar nas motivações e no preço a pagar do sonho americano. Nós vamos fazer algumas perguntas para levantar o debate. E, antes disso, estou com alguns dados aqui. Uma matéria que saiu no Washington Post de 20 de outubro desse ano. As autoridades dos Estados Unidos detiveram mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes ao longo da fronteira com o México durante o ano fiscal de 2021. O ano fiscal lá vai de outubro, nesse caso, de outubro de 2020 até setembro desse ano. Então, essa matéria é de outubro, um mês depois do ano fiscal terminar. 1 milhão e 700 mil pessoas imigrantes ilegais, detidos. Detidos, não precisa dizer o que é. O número de brasileiros, nesse número de 1 milhão e 700, 56.881 brasileiros detidos. É muita... Nesse período de um ano. Com relação ao ano anterior, 700% de aumento. Então, em 2021, mais brasileiros foram em busca do sonho americano. Há um boom, né? A gente precisa compreender que a gente está debatendo esse assunto porque há um boom, há uma explosão de pessoas que estão saindo aqui do Brasil e indo para os Estados Unidos, vamos dizer, nesses últimos seis meses. E a gente vê claramente que é um reflexo da pandemia, né? Então, é um desespero mesmo. Não, a gente não tem mais solução. Então, eu preciso ir porque senão vai dar tudo errado. O momento econômico nosso causou esse desespero e as pessoas estão em busca do sonho. Ah, tem um país onde a liberdade financeira é plena, onde as oportunidades são maiores, onde eu posso crescer com muito mais facilidade do que aqui. Vou para lá. Mas isso pode não ser uma decisão, sabe? E é essa a resposta que nós estamos buscando aqui. Aí a gente levanta questionamentos. O primeiro questionamento proposto aqui, qual a primeira pergunta que alguém que tem esse sonho deve fazer a si mesmo? Por quê? Por que que eu quero ir? Eu acho que essa... Ele falou sobre motivação, né? É, ele falou sobre motivação. Eu acho que essa pergunta ela vai direcionar tudo. Por que que eu quero ir? Porque dentro desse porquê eu consigo saber onde é que está Deus. Por que que eu quero ir? Porque está dando tudo errado. Tá, mas... Cadê Deus nisso? O que que Deus quer de mim? Qual que deveria ser a minha atitude agora para com Deus? Porque uma preocupação que eu tenho é qual a fé que a gente está praticando hoje, individualmente, né? Se Deus é Deus, se Ele... A gente sempre fala isso aqui com a galera. Deus abriu o mar. Deus fez tudo que a Bíblia mostra que Ele fez. Jesus com todo aquele poder. Jesus ainda diz é me dado todo o poder. Toda a autoridade. Então, se eu não tenho fé que esse Deus da Bíblia me direciona hoje em qualquer situação, inclusive falando assim, não. Aí a minha fé está adulterada. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o porquê. Paulo diz, né? Eu coloquei aqui duas coisas que Paulo falou. Primeiro aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Tem muita gente indo porque o outro foi e deu certo. Então, se está sendo um padrão na vida de outra pessoa que não conhece a Jesus, isso não pode ser algo na minha vida. Simplesmente porque o outro foi e deu certo e deu certo para fulano é uma solução. Não. Os filhos são guiados pelo Espírito. Eu preciso ir para Jesus e entender de Deus o que eu tenho. E a outra citação é 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é a minha motivação? Deus vai ser glorificado nisso? Eu creio muito nisso na vida com propósito. Nós nascemos com esse propósito de glorificar a Deus. Tudo que acontece na minha vida deve redundar em glória para o nome de Deus. Então, não pode as coisas na minha vida saírem do controle dele. A única coisa que pode fazer a minha vida sair dos controles da mão dele sou eu. A minha vontade. Eu acredito muito nisso também, na liberdade de escolha. O que muitos chamam de livre-arbítrio. Eu não sei se é uma palavra boa, livre-arbítrio, mas a liberdade de escolha. Há quem acredite que isso tem o mesmo significado. Mas não vão entrar aqui porque senão a gente sai do assunto. Mas assim, se eu nasci para glorificar a Deus, todas as minhas decisões, os meus caminhos devem redundar nisso, na glória de Deus. Então, eu acredito que até há tempestades que se levantam contra a minha vida para que eu exercite a minha fé. Para que o nome de Deus seja glorificado em mim. Quando isso aconteceu com os discípulos, com Jesus no barco, dormindo na polpa, sobre um travesseiro, veio a tempestade, ficou todo mundo desesperado, vamos morrer. O senhor não se importa que a gente vai morrer? Está aí dormindo? Aquilo era para glorificar a ele. E ele repreendeu a falta de fé dele. Vocês não têm fé? Ô, vento, sossega aí. Ô, mar, calma aí. E tudo ficou em paz. Então, até essas situações mais difíceis que vêm sobre a vida do cristão são para a glória dele. Então, a gente tem que saber lidar com isso, procurar entender a vontade dele, seja qual for a situação, né? Se for a situação de desespero, peraí, o nome de Deus pode ser glorificado na minha vida, mesmo nessa situação? Então, é procurar viver a vontade de Deus plenamente, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Qual é a forma correta que eu posso ir para os Estados Unidos? A primeira coisa que eles vão te pedir é um comprovante de vacinação com as duas doses ou a dose única. Segundo, teste negativo de Covid-19 realizado em 72 horas antes da partida. Passaporte com validade a um documento que vai te dar o direito de ir, né? Depois, comprovação de estadia e de recursos para bancar a viagem. Isso aí é quem quer ir para os Estados Unidos precisa disso. Para mim, permanecer nos Estados Unidos, eu preciso ter um visto de permanência. Para mim, ir como turista, eu tenho que ter um visto de turista e tenho que ter recursos financeiros para isso. Então, essa é a forma de eu ir para os Estados Unidos. Aí, eu vou ficar lá seis meses. Aí, eu tenho o green card, né? Eu tenho o direito de ficar nos Estados Unidos, de vir para o Brasil a hora que eu quiser, né? Então, a gente pensa que existem as formas corretas de se fazer isso. Eu vou por intercâmbio. Tem muitos estudantes que vão por intercâmbio, fazer um intercâmbio na América. Trazendo para o meio religioso, tem um passaporte também religioso que te dá o direito, né? De ir como ministro, de ir como pastor, né? Aí, você vai me perguntar, Edivaldo, tem pessoas que usam desses artifícios legais e ficam ilegais nos Estados Unidos? Sim, tem pessoas que fazem isso, né? Tem a outra forma, que é uma das formas que não é a certa. Vai de caicai. As pessoas pagam valores exobertantes para que as pessoas que fazem essa transladação, que é ilegal, levá-las para os Estados Unidos. Aí, fica uma outra pergunta, já que nós vamos começar a lançar a pergunta para os nossos telespectadores. É certo o cristão fazer isso? E das formas alternativas? Ou se o cristão quer ir para os Estados Unidos da América, ele precisaria trilhar o caminho da legalidade? Eu acho que o Léo deu uma chave aí, em 1 Coríntios 10, né? Mas lembrar que não é só Paulo que pregou nesse sentido. Eu estou no gatilho aqui, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Não vai pregar qualquer coisa. Palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Então, tem uma maneira de fazer as coisas. E é do jeito de Deus, o jeito que Deus estipula. De maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então, o propósito de todo cristão, seja o que for que ele estiver fazendo, glorificar a Cristo. Eu ouvi essa semana uma frase de um pastor que a gente gosta muito, pastor Oswaldo Júnior, lá de Vitória. Ele falou assim, quando não é do jeito de Deus, não é de jeito nenhum. Não vale a pena. Então, a nossa fé tem que ser amadurecida nesse ponto. Se a forma que eu estou fazendo é do meu jeito, todas as vezes que eu tomei o controle da minha vida, eu errago. Todas as vezes. Então, para um cristão, se não for do jeito de Deus, não vale a pena. E Deus tem princípios. É claro que a gente não pode pegar Deus e colocar dentro da caixinha. Eu acredito que existem pessoas que foram ilegais para os Estados Unidos. Até um termo que eu aprendi essa semana, que hoje lá se fala indocumentados. essas pessoas que não têm documento, autorização para trabalhar e essas coisas, tem muita gente que encontrou Jesus lá. Mas toda conversão tem que mudar meu caminho. Eu encontrei Jesus, eu já não durmo em paz com coisas que eu dormia ontem. Isso tem que mudar a rota da minha vida. Eu preciso buscar a legalidade. Então, isso é importante. Então, a gente precisa dar uma parada aí. A gente vai para um intervalo, mas a gente já volta com esse assunto que tem muita coisa ainda para a gente discutir sobre isso. Não sai daí, não. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, engarangariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas. E nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor. Vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor. Qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente. E vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos com Conexão Teológica Hoje estamos falando sobre o sonho americano Eu, o Edivaldo e o Léo Estamos debatendo o assunto Sem a pretensão De estabelecer rotas De estabelecer rumos Nós estamos só discutindo o assunto E trazendo isso Para uma discussão teológica A gente começou com a pergunta O que alguém precisa Se perguntar Alguém que tem esse sonho de ir E a gente concordou Que uma pergunta boa é Isso vai glorificar a Deus? A forma como eu vou? Então, havendo a decisão de ir Essa é a próxima pergunta Qual a importância da forma? Eu vou como? Eu vou por Caicá? Eu vou de passaporte? Eu vou de intercâmbio? A forma é importante? É importante O Edivaldo falou Sobre as formas que se tem Eu acho assim Hoje nós temos muita informação disponível Hoje um ministro da palavra Consegue ir lá Um empreendedor Consegue também documento Para poder ir visitar Estudantes conseguem através de intercâmbio Pessoas que trabalham Que trabalham Que tem uma renda Conseguem também fazer isso Não vai ser todo mundo Eu mesmo tive meu vício negado duas vezes Quis ir lá para os Estados Unidos Visitar os familiares que estão lá Tive meu vício negado duas vezes Qual foi o meu entendimento da minha esposa? Deus simplesmente falou não E a gente não quis Essa via Da travessia ali da fronteira Então nós temos várias formas Intercâmbio Esses vários tipos de passaporte Principalmente para empreendedores Tem muita gente que não sabe Pessoa é um empresário Que consegue comprovar Que pode ir para lá Investir lá Naquele país É um povo que gosta disso Gosta quando chega investimento Então existem várias formas Existem empresas Que hoje ajudam a ver essas possibilidades Tudo dentro de oração Comunhão com a igreja Que é muito importante E direcionamento de Deus A pessoa pode ver um lado bom E que vai glorificar Deus É interessante que eu falava no primeiro bloco Sobre essa família Que saiu Da terra do pão De Belém E foi Para Moabe E no versículo 2 Vai dizer o seguinte E o nome do homem era Elimeleque E o nome de sua esposa Era Noemi E o nome dos seus filhos Era Malon E Quilion Efrateus De Belém De Judá E eles chegaram A terra de Moabe E ali continuaram É interessante E eu vou lendo Pausadamente os versículos Para formar O que eu quero passar Para os nossos telespectadores No sentido de que Eles foram Foi o pai A mãe E dois filhos Aí eles chegaram Nessa cidade estrangeira Aí versículo 3 O que aconteceu? Elimeleque Marido de Noemi Faleceu E ela foi Deixada Com os seus Dois filhos E eles tomaram Para si Esposa Das mulheres De Moabe O nome de uma Era Orfa E o nome da outra Ruth E eles Habitaram ali Por cerca De dez Anos Que interessante Por exemplo Seja a via Que você conseguiu Chegar Nos Estados Unidos Da América Que é o nosso assunto Aqui O sonho americano Você conseguiu chegar lá Eu vou usar um termo Diferente do Léo Habilitado E não habilitado Quando eu sou habilitado Eu tenho condições plenas De fazer o papel De cumprir aquilo Que eu sou habilitado Para fazer Por exemplo Eu tenho habilitação De motorista Então eu estou habilitado A ser um motorista Eu tenho habilitação De ser motociclista Não é a mesma habilitação Então eu sou habilitado A ser motociclista E não motorista Então eu fui lá Habilitado ou não Estou nos Estados Unidos A vida vai continuar As relações sociais Vão continuar E um outro grande desejo De uma pessoa Que está Nos Estados Unidos E que ela vai querer fazer É buscar um matrimônio Porque o matrimônio lá Dá o direito também Do green card Se eu sou um estrangeiro Caso com uma americana Né Eu vou ter o direito Então de me tornar americano Porque eu casei com uma americana Não sei se isso ainda está valendo Mas até onde eu sei vale Né Léo Você que está mais por dentro Do assunto pode falar Mas já pensou você Buscar a Nupcia Fazer um relacionamento Tão sério quanto o casamento Simplesmente para Poder ter uma liberdade Em um país estrangeiro Então isso é um peso A se pensar Né A forma que o estrangeiro Vive lá Será que vale a pena? Será que é interessante Eu estar lá Apesar do ganho financeiro Que isso vai me gerar? Aí fica uma outra pergunta Também para se pensar E você vai ter que ter Vida social lá Você vai ter que ter Uma vida lá Não tem como fugir disso Todo mundo precisa De uma vida social Isso é interessante pensar A gente acaba voltando Lá para a primeira pergunta Qual que é a motivação? Porque A gente sabe a importância Que o dinheiro A estabilidade financeira Tem na vida de qualquer pessoa Ninguém ignora isso Agora Há um problema E isso é uma linha Muito tênue Uma linha Muito Pequena Que separa Uma coisa da outra Que é a avareza Eu Dependo do dinheiro Em algum nível Em algum Né Eu preciso de dinheiro Para muita coisa Então é tolice Dizer que Não tem felicidade No dinheiro Isso é uma Isso é uma falácia Assim Não tem Me dá o seu Olha para pessoas Que não tem dinheiro Nenhum Olha para pessoas Que não tem dinheiro Nenhum Quem quer ficar Vindo no cobrador Na sua porta Quem quer ver Sua luz sendo desligada Quem quer ver O seu gás acabado E você não ter condições De comprar uma botija De gás Que não está fácil Comprar Um dos maiores motivos Hoje de divórcio É a questão financeira Quantas famílias Estruturadas É uma questão financeira Pelo menos básica Dinheiro é muito importante Então a gente sabe Da importância que tem Mas assim O que a gente está tentando Refletir aqui Teologicamente É que Pelo menos Analisando teologicamente O dinheiro não pode ter Toda a importância O dinheiro não pode direcionar A minha vida Isso Seria a palavra essa Porque aí O pregador vai dizer O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Tessalonicenses O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Então quem vive Para o dinheiro Quem é direcionado Pelo dinheiro A sua preocupação primária E a que está Em todas as outras Que vem depois dessa É o dinheiro Aí essa pessoa Vai ter sérios problemas Que pode ter Uma estabilidade financeira Mas todo o resto Vai entrar em decadência Isso aí a gente vê São dados empíricos A gente percebe Pessoas que Vivem para o dinheiro Você não vê uma vida boa Nessas pessoas Que vivem para o dinheiro Não estou falando de gente Que é inteligente financeiramente Estou falando de gente Que é avarenta Aí eu já disse Que a linha é muito Muito tênue E é importante A gente pontuar o seguinte Essa questão De nós tomarmos esse cuidado É claro que o nosso assunto Aqui está nas pessoas Que vão para os Estados Unidos Em busca desse sonho americano Mas existem pessoas Que aqui no Brasil Antes de ir Antes de pensar de ir Isso já é o coração delas Elas já são guiadas Por dinheiro aqui Então eu ouvi uma vez Um obreiro falando Um obreiro falando Eu me sustei Não tem tempo De ler Bíblia em casa Então eu venho Na escola dominical Porque em casa Eu chego cansado De serviço E tenho que dormir Então é uma cultura Que já está Eu preciso trabalhar Eu preciso ganhar dinheiro Para assentar minha família A um ponto Que eu não tenho tempo De ter um relacionamento Com Deus Eu e Deus Então Isso já está no coração Da pessoa Antes de pensar em ir Então é um cuidado É por isso a importância Da vida da igreja Como que Deus Vai direcionar essa pessoa Não é só Vindo na oração De madrugada Né Orando Deus Porque tem Muitas vezes Que a gente está Pressionando Deus A fazer a nossa vontade Coração E jejum Né Mas é vivendo Em comunidade Né Sentando João Estou pensando Em fazer isso Edvaldo Estou pensando Em fazer O que você acha Olha Bíblicamente É meio incompatível Né O pastor Estou pensando Vamos orar junto Né Então essa vida De igreja É importante Por que? Porque o nosso coração Precisa ser inclinado É Os cinco ministérios Que Paulo fala Em Efésios É com qual finalidade? Edificação do corpo Para que todos nós Cheguemos a uma maturidade Né Então isso é importante Se a gente não tiver isso A gente vai ser direcionado Por nosso desejo Nosso coração avarento E o que a gente já é aqui A gente vai E só vai piorar lá Eu só corrigi Que eu estava com Tessalonicense na cabeça Mas é 1 Timóteo 6,10 Por quanto o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E por causa dessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se atormentaram Em meio a muitos sofrimentos Então Quem vive para o dinheiro Corre esse risco De abandonar a fé E se meter em um monte De situações Que vai trazer só sofrimento Então é Raiz de todos os males Não é o dinheiro É o amor ao dinheiro E para encerrar Minha participação aqui Nesse nosso programa Eu acredito Que nós teremos Que fazer um outro programa Eu trazendo a história De Ruth Trazendo essa história Do livro de Ruth É exatamente nesse sentido Uma necessidade A motivação Dessa família Sair de Belém Foi uma necessidade De fome Eles saíram Eles chegaram Ao seu destino Chegando no seu destino A vida se segue Porque a vida Tem que se seguir Então o primeiro passo Que eu penso Para alguém Que quer ir Para uma terra estrangeira Se é alguém Se é alguém que já tem família Se é um marido Ele deve levar a sua esposa Como este homem fez Ele deve levar os seus filhos Eu acho que nada justifica E se for uma motivação financeira Menos ainda Que uma família Fica desligada E a própria Bíblia Vai explicar isso Vai mostrar Que o marido Não pode se ausentar Da presença da sua esposa Se precisar de fazer isso Que seja por consentimento E por um pouco de tempo Para que Satanás Não encontre brecha Se eu não posso fazer isso Para jejuar Para consagrar Imagina Para ir atrás de dinheiro Atrás de dinheiro Então eu termino A minha participação aqui Dizendo exatamente isso Se quer fazer Faça da forma correta É isso aí A gente precisa encerrar Infelizmente Nós temos muita coisa Para discutir ainda Mas isso vai ficar Para um próximo programa Com certeza Vamos precisar fazer Outro programa Sobre o sonho americano Então continue conosco Não perca aí Esse próximo programa Que nós faremos A gente vai Tentar concluir o assunto Tentar concluir A nossa reflexão Fazendo essa conexão Teológica Entre o sonho americano E o que a escritura tem Para a vida do cristão Muito obrigado Pela sua companhia Continue nos prestigiando Assistindo aí Interagindo nas nossas redes É um prazer ter você Como nosso espectador Até o próximo encontro Olá queridos Queremos saudar a todos Com a paz do Senhor Para nós é um privilégio Enorme De estar mais uma vez Falando da palavra de Deus E hoje eu quero trazer A meditação de todos nós Um texto que está No segundo livro Dos reis de Israel No capítulo 4 E nós vamos ler Alguns versículos Talvez uns 2, 3 versículos aí Segundo livro dos reis Capítulo 4 Versículos 1, 2 E vamos ler também O versículo 3 Está escrito assim Certa mulher Das mulheres dos discípulos Dos profetas Clamou a Eliseu Dizendo Meu marido Teu servo Morreu E tu sabes Que ele temia ao Senhor É chegado o credor Para levar meus dois filhos Para lhes serem escravos Eliseu lhe perguntou O que tinha de fazer? Diz-me O que é que tens em casa? E ela respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai Pede emprestado as vasilhas De todos os teus vizinhos Vasilhas vazias E não poucas Então Entra E fecha a porta sobre ti E sobre os teus filhos E deita o teu azeite Em todas aquelas vasilhas E põe à parte As que estiverem cheias Queridos O Senhor trouxe essa palavra Ao meu coração E eu quero compartilhar Algo da parte de Deus A todos nós Todos vocês Que estão nos dando a honra Com essa audiência maravilhosa Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa O livro dos reis É um livro histórico Dos filhos de Israel Da nação de Israel E o livro dos reis Trata pelo menos De vários profetas Mas eu quero citar Pelo menos dois deles O profeta Elias No primeiro livro dos reis E o seu sucessor O profeta Eliseu Havia uma profecia Sobre o profeta Elias Que o seu sucessor Ele mesmo falou isso Com Eliseu Que se Eliseu O visse sendo tomado de si Ele podia pedir O que ele quisesse E Eliseu pediu Porção dobrada Do espírito que estava Sobre Elias E então Então o que nós vemos Na Bíblia É que o profeta Elias Ele operou Claro que através Do poder de Deus Nove grandes sinais E o profeta Eliseu Por sua vez Como ele pediu Porção dobrada Ele operou Dezoito sinais Um deles aconteceu Até mesmo depois Que ele havia morrido E um desses sinais É esse que eu acabei de ler Havia uma mulher Em Israel Que o seu marido Era servo dos profetas Era sim Servo dos profetas E esse homem morreu E a dificuldade chegou Deixou a sua esposa Em terríveis situações E em situações Precárias Dívidas muito altas Tanto é que nós Lemos aqui Que o credor Chegou E queria levar Os dois filhos Isso era uma cultura Da época Em que Quando Alguém não tinha Condição de quitar Uma dívida Esse Esse alguém Poderia tomar Posse dos filhos E esses filhos Iriam trabalhar Até quitar A dívida Que o pai Ou que um parente próximo Havia deixado No caso aqui O seu pai E Os filhos Dessa mulher Estavam apavorados Assim como também Essa mulher Estava apavorada Mas é bom lembrar Que essa mulher Era uma serva de Deus Assim como também O seu marido Era um servo de Deus Circunstâncias na vida Sempre acontece Interpéries na vida Podem acontecer Não estamos livres disso O certo é Aconteceu na vida Dessa mulher Como pode acontecer Na minha vida Ou na sua vida E aconteceu com ela E ela então Foi recorrer Ao homem de Deus E quando ela chegou Ao profeta Eliseu Ele perguntou pra ela O que eu tenho com isso O que eu hei de fazer Por você E ele faz uma pergunta Pra ela O que você tem em casa E ela respondeu Tua serva Tua serva não tem nada Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Ela tinha um pouquinho de azeite Dentro de uma vasilha Então o servo de Deus Movido pela fé Ele manda essa mulher Pegar vasilhas Com as suas vizinhas Emprestadas E entrar pra sua casa E começar a despejar Azeite naquelas vasilhas Que estavam vazias Pra surpresa dessa mulher Se você continuar lendo Esse capítulo 4 Do segundo reis Você vai ver esse fato Pra surpresa dela Ela começou a despejar Azeite em uma vasilha Encheu E o azeite não parava Despejou na segunda A segunda também encheu E o azeite não parava Despejou na terceira E assim consequentemente Encheram-se todas as vasilhas Que estavam ali Então ela voltou No homem de Deus E perguntou Olha Eu fiz como o Senhor mandou O que eu preciso fazer agora? E aquele homem de Deus O profeta Eliseu Falou assim com ela Vai Vende todo aquele azeite Paga as suas contas E vive do resto E assim foi Ela voltou Vendeu aquele azeite Que era uma especiaria Cara pra sua época Pagou as dívidas E viveu tranquilamente Ela e os seus filhos Do resto O que eu quero dizer Com essa palavra? Qual a lição de Deus Pra nós Através dessa palavra? A provisão de Deus Para as nossas vidas Deus sempre Provê algo Pra nós Quando a gente Pensa que está Tudo acabado Quando a gente Pensa que não tem Mais solução Quando a gente Pensa que não tem Mais jeito Deus nos surpreende E eu quero te dizer Nessa hora Talvez você esteja Numa situação assim Uma situação Desesperadora Mas eu quero te convidar Acredite no Senhor Confie em Deus Confie nos profetas Que Deus tem Levantado Nesses últimos dias Tão somente confie E você verá A ação de Deus E a providência de Deus Pra sua casa Nesse momento Talvez Eu estou falando Pra alguém Que esteja Desesperado Por uma situação Eu quero te convidar Nessa hora Confie no Senhor Entregue o seu caminho Ao Senhor Deposite a sua fé No Senhor Tão somente espere E você verá A recompensa Daqueles que creem No Senhor Você verá Que a sua fé Tem um valor Extraordinário E que Deus vai agir Segundo a sua fé Se você crer nisso Eu quero te convidar A orar comigo Nessa hora E crer Na dependência De Deus E crer Na sustentabilidade De Deus E crer Na providência De Deus Ore comigo Querido Deus Nós queremos te agradecer Pela vida De cada um Dos teus filhos Que estão conosco Pai E quem sabe Estou falando Nessa hora Há pessoas Que estão Apavoradas E não sabe O que fazer No dia de amanhã Não sabe Senhor O que fazer Porque as contas Chegaram Acumularam E todas as forças Se minguaram Eu quero te pedir Em nome de Jesus Que assim como O Senhor agiu Na vida dessa mulher E trouxe providência E provisão Para ela Eu quero te pedir Que o Senhor Traga providência E provisão Para essa família Que está orando Conosco agora Senhor Tira toda A preocupação Tira toda A ansiedade Tira toda A turbulência E eu quero te pedir Pai Em nome de Jesus Que faça brotar Um milagre Nessa casa E nessa vida Pai Nós confiamos No Senhor E nós continuaremos Glorificar o teu nome Oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe E que essa palavra Sirva de alento Ao seu coração Amém Doe Amém 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 E que tá acontecendo Tira toda O que eu digo Obrigado.